Seja bem-vindo ao curso de Introdução ao LaTeX. Nessa aula nós exibiremos as partes de um arquivo TeX e discutiremos a formatação básica de textos. Bom, como é que se divide um arquivo TeX? Ele se divide em duas partes. A primeira parte é o preâmbulo e a segunda parte é o corpo do texto. No preâmbulo é onde você vai colocar as informações globais do texto. Por exemplo, qual é o tipo do texto, quais são as margens, qual é o tamanho da fonte, e informações desse tipo. Então, tudo isso aqui vem no preâmbulo. Já no corpo do texto é onde você vai colocar efetivamente o texto que você quer digitar. Então, ele vem aqui nessa parte. Então, essa é a divisão de um arquivo TeX. Vamos ver um exemplo a seguir. Aqui temos, então, um exemplo de um arquivo TeX. Esse arquivo aqui, o preâmbulo dele, tem apenas uma linha e essa linha é dada por esse comando. barra document class, entre cochetes, algumas opções, e entre chaves, qual é o nome dessa classe. Nesse caso, essa classe, article, artigo, em inglês. E entre chaves aqui, fica o nome que a gente quer, e entre cochetes, as opções para essa classe. No caso, eu só coloquei duas opções aqui. Colocar o papel em A4 e colocar o tamanho da fonte em 12. Então, esse preâmbulo é um preâmbulo bem pequeno. Ele só tem uma linha. E, na verdade, um preâmbulo tem que ter, no mínimo, esse comando document class. Certo? Bom, e o corpo do texto? O corpo do texto vai ficar delimitado aqui por esses dois comandos. O barra begin document e o barra end document. Nesse caso, perceba o seguinte. Toda vez que você tiver um arquivo TeX, onde aparecer barra begin, vai ter um barra end correspondente. E, no caso, entre chaves vai estar aquele mesmo nome para aquele comando. Então, é como a gente tem na vida, né? Tudo que tem o início tem fim. No lado TeX não vai ser diferente. Tudo tem begin tem end, né? É assim que funciona aqui. Bom, vamos ver, então, esse arquivo aqui lá no Tecmaker e vamos executá-lo. Temos aqui, então, o Tecmaker. O programinha que eu já tinha instruído vocês a instalar nas máquinas de vocês. Ele é um programa que vai funcionar tanto no Ubuntu, quanto no MacOS, quanto no Windows. Ele vai ter aqui alguns menus que você já poderia esperar, né? Um menu de arquivo, menu de editar. Algumas ferramentas, essas já são mais específicas para a LaTeX. Alguns comandos do LaTeX. Algumas fórmulas para colocar notações de matemática. Aqui nós temos também um assistente para agilizar algumas atividades. Inserção de biografia. Aqui é um menu personalizado que você pode configurar. Opções para você visualizar, né? O que você quer ver na tela. As opções e ajuda. Aqui em ajuda eu vou colocar aqui no sobre. Bom, então, essa é a versão que eu estou usando do Tecmaker, a 4.1. A versão de vocês provavelmente é próxima dessa daqui. Mas mesmo que não seja, é provável que a aparência do programa seja basicamente a mesma, tá? Em relação à instalação padrão, a única coisa que eu fiz de diferente foi aqui em opções. Eu fui em configurar Tecmaker. E nessa aba comando, o que eu fiz simplesmente foi mudar nessa seção aqui de leitor de PDF. Que por padrão estava leitor incorporado para abrir diretamente no Tecmaker. Eu escolhi um leitor externo. E no meu caso, o programinha que eu uso é o Evinci. Você podia usar um outro se você quisesse ou deixar o leitor incorporado por padrão. Você que sabe, tá? A única coisa, então, que eu mudei foi isso aqui. Bom, vamos ver, então, um arquivo Tec aqui no Tecmaker. Aquele arquivo que a gente deu de exemplo. Vamos aqui criar um novo, né? Vamos colocar essa pastinha aqui. Nessa pastinha não, nessa folhinha branca. Então, aqui nós temos um arquivo novo. A primeira linha vai ser o preâmbulo. Nós vamos colocar Document. Agora, é interessante, ó. Eu não precisei digitar Document Class. Eu só botei barra doc e ele automaticamente já identificou esse comando aqui. Aí eu vou simplesmente escolher, né? Pra não precisar digitar tudo de novo. As opções. A 4 paper, que a gente já tinha visto. E 12pt. E o nome, article, artigo, certo? Essa é uma classe básica do LaTeX. Outras classes básicas são Book, Report, Letter, que é a carta, o livro, né? E tem também um Proc, tem também um Slides. Então, tem algumas classes básicas e mais outras classes que o pessoal foi desenvolvendo. Aqui, no caso do nosso curso, nós vamos nos concentrar só nessa classe artigo, tá? Bom, então, agora que eu já digitei o meu preâmbulo, vamos começar o nosso corpo do texto. Então, barra begin. Ele já começa a completar pra mim. Eu vou botar aqui, quando eu botar do, ó, já apareceu. Se eu der o Enter aqui, automaticamente ele já escreveu pra mim o barra end, entre chaves o document. E, claro, escreveu o barra begin, entre chaves o document. Isso facilita bastante pra gente, pra não precisar digitar tudo de novo, tá bom? E agora a gente sabe que aqui é onde vem o texto. O texto vem aqui. Pronto. Então, esse é um arquivo TEC bastante simples. Vamos salvar esse arquivo. Você escolhe agora em que pasta você vai salvar. Eu já tinha colocado uma pasta chamada LaTeX aqui. É aqui que eu vou salvar. E eu vou transformar esse arquivo aqui de aula. Aula. Vou salvar. Pronto. Nesse caso ele salvou. Aula.TEC. Ele já automaticamente colocou o .TEC aqui na extensão. Bom, então, isso daqui é o nosso arquivozinho TEC já digitado e já salvo. Vamos agora fazer o processo de converter esse arquivo em um PDF. Esse processo de converter o arquivo TEC desse jeito para um PDF ou o arquivo final sendo um DVI, um PS. Esse processo de converter nós chamamos de compilar. Aqui nesse caso, nesse menuzinho aqui, eu já estou selecionado PDF LaTeX. Se no seu TECMaker não tiver, pode ser que esteja escrito compilar. Você só simplesmente vai aqui no menuzinho, bota PDF LaTeX e deixa desse jeito. Então, nós vamos compilar. Se tudo der certo, nada vai aparecer aqui, nenhuma mensagem de erro. Geralmente, essas mensagens de erro aparecem em vermelho. Se você não estiver vendo essa parte aqui de baixo, você vê aqui, ó, Messages Log. Se você clica nesse botãozinho, aparece ou some. Então, nesse caso aqui apareceu. E vamos lá. Esse aqui é o nosso texto, né? Vamos ver o resultado disso daqui. Mas antes, eu vou abrir aqui o meu gerenciador de arquivos para mostrar para você que na mesma pasta onde eu salvei o aula.tEC, agora vai ter também um arquivo chamado aula.pdf. Vamos lá para você ver. Aqui está o meu gerenciador de arquivos e, como eu falei, ó, aqui está o aula.tEC e nessa mesma pasta o aula.pdf. Surgiu também alguns arquivos aqui que o próprio TEC gera quando você faz a compilação, mas você pode ignorar. Depois você pode até deletar esse log, esse alce, esse gz aqui. Você pode deletar esse arquivo todo, deletar todos esses arquivos. Você só precisa mesmo ficar com o aula.tEC, tá? Porque é a partir dele que você vai gerar o .pdf. Então, vamos agora lá voltar. Vamos clicar aqui em ver pdf. Podia ter clicado lá também, né? No gerenciador de arquivos, mas eu vou clicar aqui. Então, está lá. Ele abriu o pdf para mim. E, como vocês podem ver, claro, só tem esse textozinho aqui, né? Que só tinha colocado isso. Perceba como a margem superior está bem grande, porque ele já configurou a margem para o padrão do artigo, né? Ele vai numerar a página também, porque isso é o que a classe artigo faz. Ele já configurou as margens direita e esquerda. Está tudo aqui já pronto para esse tipo de coisa. Nós vamos aprender agora como é que a gente altera essas margens, tá bom? Vamos lá. Para alterar a margem, nós vamos precisar usar um pacote. O que é um pacote? Um pacote é como se fosse um arquivo que dentro dele já tem vários comandos prontos. Comandos que facilitam a sua vida para atividades que você precisa fazer mais corriqueiramente. Como, por exemplo, alterar as margens. Qual é o pacote que nós vamos usar para isso? Nesse caso, é chamado Geometry. Então, vamos botar e barra, use, ó. Comecei a digitar, botei use, aí ele já completou para mim. Barra, use, package. É isso que eu quero. Nos cochetes vêm as opções e nas chaves vêm o nome do pacote. É, geralmente, é isso aqui que é o padrão. Entre chaves o nome do pacote e entre cochetes as opções. No caso, o nome do pacote, Geometry. E quais são as opções? Bom, aqui nas opções virão o tamanho, os tamanhos da margem. O tamanho da margem superior, top. Então, top, vou botar 2 centímetros. Aqui é importante que tem que ser exatamente desse jeito. T, O, P, minúsculo, igual, depois 2, C, M. É importante grudar aqui a unidade de medida, senão vai dar erro. Se você botar só 2, vai dar problema. Então, 2, C, M. Vamos agora colocar a de baixo. Bottom, bottom, B, O, T, T, O, M. Ela vai ter, vou botar 2 centímetros também. Da esquerda, left, vamos botar 2,5 C, M. E da direita, right, 2,5 C, M. Então, isso aqui a gente configurou todas as margens, superior, inferior, esquerda e direita, com essas medidas. O que de repente você pode estar pensando é, poxa, o LaTeX é todo com comando em inglês? Sim, os comandos do LaTeX são em inglês. Mas não tem que ficar desesperado com isso não. É uma coisa que você vai se acostumar e logo, logo você está sem se preocupar com essa questão. Tá bom? Você não precisa ser um nativo em inglês para usar o LaTeX. Bom, então, feito isso daqui, vamos compilar. Não aparecia nenhum erro. Vou lá, ver meu PDF e está lá. Se você lembra de como era a margem antes, a margem superior, é bem grande. Olha como ela já diminuiu, né? Ela também alterou as outras margens. Não vai dar para perceber aqui porque o texto está pequeno, mas ela alterou. Aliás, inclusive, para a gente poder ver essa diferença, vamos completar mais essa frase. Vamos botar uma frase maior aqui. Bom, vou pegar esse texto todo que está aqui. E vou copiar esse texto. Vou copiar ele aqui. Pronto. Vou copiando aqui várias vezes, tá? Bom, agora é o seguinte. Uma coisa que é interessante aqui no LaTeX é que se eu pegar essa frase que está aqui, copiar logo abaixo, tá? Eu quebrei a linha, mas eu não pulei linha. Veja que aqui está linha 4, aqui é a linha 5. Se você coloca assim, grudadinho, tá? Ele não vai colocar isso aqui como se fossem 4 parágrafos. Vai ser simplesmente um parágrafo só, tá? Porque as linhas estão grudadas. Para você ter outro parágrafo, você tem que ter uma linha branca entre esses textos aqui. Então, por exemplo, deixei uma linha branca aqui, essa linha 8. Então, significa que isso aqui tudo vai ser um parágrafo, ele vai quebrar e esse aqui vai ser um outro parágrafo. Vamos lá ver. Compilou e vamos dar uma olhada. Tá lá, como eu disse. Um parágrafo está aqui, o outro parágrafo está aqui. Algo também importante no LaTeX é o seguinte. O LaTeX é feito para ficar estruturado o seu documento. Então, mesmo que você coloque um monte de espaço em branco aqui, ele não vai colocar esse tanto espaço branco lá quando você compilar. Aqui, viu? Tá vendo? Ele colocou apenas um parágrafo. Então, o LaTeX é feito para ser estruturado. Se, por acaso, você quiser que ele fique com aquele espaço em branco todo, você, no caso, teria que usar algum comando específico para isso. Nós não vamos falar sobre isso agora, porque a gente está falando em uma aula básica, mas existe um comando só para isso. Bom, então, agora que a gente aprendeu isso, que você pode digitar uma linha desse jeito, fica a mesma linha mesmo que você quebre. E, se você quiser quebrar um parágrafo, você coloca pelo menos uma linha em branco aqui. Vamos agora colocar um textozinho, vamos colocar sobre a equação polinomial do segundo grau. Então, equação polinomial do segundo grau. Bom, olha que coisa interessante aqui. Eu já vou aproveitar, vou compilar e quero mostrar para você o que vai acontecer. Compilei, não deu erro nenhum, vou lá ver. Opa, você está percebendo que tem alguma coisa estranha aqui, né? Olha só o que está escrito. Cadê o tio com A? Cadê o cedilha? Cadê o grau aqui? Então, ele comeu esses caracteres especiais, né? Ele comeu o cedilha, ele comeu o tio e comeu aquele grau. Como é que você faz para colocar no LaTeX esses tipos de símbolos? Vamos lá dar uma olhada. Então, vamos lá. Para colocar esse cedilha aqui, existe um comando. O comando é barra C e espaço C, tá bom? Depois eu vou mostrar uma maneira de colocar os acentos sem o comando, mas eu quero exibir para vocês como é que é com o comando, para vocês terem noção. Bom, então o tio vai ser barra tio, e aí como vamos colocar a letra A. Aqui pode colocar o espaço, ou não pode, é opcional. Já aqui é obrigatório você colocar o espaço, tá? No comando C e cedilha. E aqui agora, para colocar esse grau, eu vou botar o seguinte, eu vou botar um cifrão-cifrão, botar esse símbolo aqui, circoflexo, que significa como se fosse elevar, e vou botar esse comando chamado barra circ, que é para dar uma circunferênciazinha. Então, vai aparecer um símbolo de grau com essa metodologia aqui, tá? Eu vou compilar para você ver. Tá lá, agora sim, equação polonomial do segundo grau. Veja como ele apareceu certinho, os acentos e o carácter lá especial que eu queria. Bom, mas só que aí você deve estar pensando, é meu chato você escrever os acentos todos assim. E realmente é. Tem como a gente alterar isso? E nós vamos ver agora. Bom, para a gente poder digitar os acentos sem precisar colocar dessa maneira, que aliás, você já viu como é que é, né? Basicamente é barra, o acento que você quer, e depois a letra. Só para testar, quer ver? Vamos botar duas palavras aqui. Vó, vovó. Então, eu quero o acento agudo. Vamos botar aqui o acento agudo. E vovô. Para você perceber como é que faz. Então, olha como é que é o padrão. Barra, o acento, e depois a letra. Barra, o acento, e depois a letra. É assim também com tio, vai ser com agudo e com ciclo flexo. Só o C cedilha, que é barra C, espaço, e depois a letra C. Vamos só compilar para você dar uma olhada. Tá lá, vovô, vovó. Quer dizer, vovó, vovô. Então, é assim que a gente colocaria o acento. Mas, para a gente poder fazer essa questão de colocar acento sem precisar dos comandos, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar aqui um pacote. E o pacote que nós vamos usar é o Use Package. Bom, qual é o pacote? O nome do pacote é Input ENC. Input Encoder. Qual é a qual é a opção que a gente vai colocar? UTF-8. Eu estou colocando UTF-8 exatamente porque o meu editor aqui está configurado em UTF-8, o modo de entrada. Está aqui no cantinho da tela. Tá vendo? Então, eu estou colocando esse vetor UTF-8 para coincidir. Se fosse outra codificação, teria que colocar aqui outra codificação. Certo? Aí, você coloca... Se você quiser mudar a codificação, você procura no manual desse Input ENC como é que coloca aquele específico, aí você bota a opção aqui. Tá? Então, aqui que a gente vai usar no curso é essa. Bom, aí agora, olha só. Eu não vou precisar mais disso aqui tudo para colocar um acento. Vou mostrar aqui para vocês. Vou copiar essa mesma frase. Vamos lá. Então, agora aqui, ao invés de ser desse jeito, vamos colocar o C cedilha, Tio, equação do... E aqui eu posso colocar direto o símbolo que está aqui de grau. Beleza. Então, olha lá. Vou salvar esse negócio aqui e vou compilar. Compilei. Vou lá ver. Está lá. A segunda frase, ela só funcionou os acentos por causa do pacote. A primeira ia funcionar de qualquer jeito porque está em comando. Então, vamos dar uma olhada lá. Aqui, com comando e aqui, sem comando, porque já usou o recurso do pacote. Então, agora vamos escrever todos os acentos sem precisar de todas essas coisas que a gente fez aqui. Então, vamos lá. Bom, continuando agora o texto, vamos escrever aqui. Uma equação polinomial... Não, vou usar só uma equação. Uma equação da forma. Aqui eu quero o seguinte. Nessa parte que eu coloquei essa interrogação aqui, eu gostaria que aparecesse a fórmula matemática, a notação matemática. Como é que eu faço para o LaTeX saber que o que eu vou digitar agora é parte matemática? Vamos usar cifrão. Está aqui. Dentro desses cifrões, nós vamos colocar a notação matemática que a gente quer. No caso, ax² mais bx mais c igual a zero. Então, aqui, quando ele colocar esse circunflex 2, ele vai colocar como se fosse uma potência. Vai colocar o 2 lá em cima. Então, isso ele vai escrever ax² mais bx mais c igual a zero. Bom, mas para isso aqui ser uma equação polinomial de segundo grau, esse a tem que ser diferente de zero. Vamos escrever aqui entre cifrão, porque é uma parte matemática. E agora que vem, como é que eu coloco símbolo de diferente? Bom, se você não leu um manual sobre LaTeX, você não vai saber os comandos básicos. Ou se você não viu alguma apostila, algo do tipo. Então, aqui eu já sei que é barra N é Q, que é nor equal. Mas se você não tivesse visto um livro em uma apostila, outra opção é você vir aqui nessas barras aqui, nesse menu, tem alguns símbolos já prontos. Vou colocar aqui, olha lá, um monte de símbolo pronto. E lá embaixo, ele aqui, diferente. Você bota o mouse em cima e ele aparece, a barra N é Q. Se você clicar aqui, ele automaticamente, onde tiver o cursor, ele insere também aquele símbolo. Vou fazer aqui para vocês darem uma olhada. Está lá, está vendo? Então, se você não lembra ou você não sabe, você pode procurar. Mas eu recomendo que, na verdade, você leia um livro primeiro sobre LaTeX. Veja lá naquela aula sobre a apresentação do curso, o livro do Reginaldo Santos, para você já ter noção dos comandos básicos. Bom, então, aqui vai escrever a diferente de zero. Continuando aqui, o que a gente precisa falar? Bom, vai mais zero. Vamos botar. Será chamada de equação polinomial do... Vou quebrar essa linha aqui, só para não ficar muito grande. Equação polinomial do segundo grau. Pronto. Então, vamos compilar isso aqui. Compilei, vamos dar uma olhada. Está lá. Ficou ali uma equação da forma. Veja que ele já substituiu aquele comando que eu dei para a nossa matemática, aquele cifrão, pela fórmula matemática. Aqui ficou a de frente de zero. E aí, ele escreveu o resto do texto como eu queria. Uma coisa que é interessante é a seguinte. Você já deve ter visto em textos matemáticos uma situação onde a notação matemática aparece na outra linha aqui, centralizada, e depois o texto continua. Ou seja, ele quebra o texto naquela expressão matemática. Para fazer isso aqui no LaTeX, nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar aqui, ao invés de usar cifrão simples, nós vamos usar cifrão duplo. Então, cifrão, cifrão. E aqui, cifrão, cifrão. Agora, o que vai acontecer? Ele vai escrever uma equação da forma. Aí, quando ele encontrar esse cifrão duplo, ele vai quebrar a linha, centralizar o que tiver aqui, quebrar a linha de novo e continuar com o resto do texto. Então, eu vou dar uma olhada aqui. Está lá. Uma equação da forma. A x² mais bx mais c igual a zero. Quebrou e veio parar aqui. Vírgula, a de frente de zero, será chamada de equação abominável no grau. Então, ele faz esse esquema quando você coloca o cifrão duplo. Aqui não ficou muito bonito com essa vírgula? Eu acho que ela ficava melhor se ficasse aqui em cima. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou mudar lá um pouquinho. Vou tirar essa vírgula daqui e vou colocá-la aqui dentro. Pronto. Aí, é o que vai acontecer quando eu compilar. Pronto. Agora, sim. Uma equação da forma. A gente escreveu a equação. A de frente de zero será chamada de... Aqui ficou feio. Vou botar aqui com A. Com A de frente de zero. Então, está lá. Esse ficou o texto. Bom, agora a gente coloca aqui a solução dessa equação. A solução dessa equação é dada por... Bom, a solução nós sabemos que é daquela, né? X igual a mais ou menos... Menos B, mais ou menos, A de delta, sobre 2A, blá, blá, blá. Então, eu quero colocar aquilo ali. Eu vou colocar quebrada, linha e centralizado. Então, eu vou usar cifrão duplo aqui, tá? É uma coisa interessante. Você pode escrever aqui na mesma linha ou você pode escrever aqui. O LaTeX não vai se importar. Qualquer uma das duas situações, ele vai escrever do jeito que você quer, centralizado. Eu vou colocar aqui só para me organizar. Então, vamos lá. Eu quero X igual a... Bom, o que tem que vir aqui agora? Uma fração. Como é que eu coloco fração no LaTeX? Um comando é barra frac, né? De fraction. E veja que ele já até completou a lei para mim, ó. Nós vamos ter um par de chaves, outro par de chaves. Adivinha o que vem no primeiro par de chaves? Ora, o numerador. E o que vem no segundo par de chaves? O denominador. Então, nada mais óbvio do que isso. Então, vamos colocar aqui. Menos B. Tem que vir agora mais ou menos e depois a raiz. Bom, mais ou menos, o comando é barra P, M. P de plus, M de minus, né? Mais ou menos. Inclusive, aqui na parte de símbolos, né? Ele também está aqui, ó. Se você colocar o mouse, ó. Barra P, M, né? Bom, agora tem que vir raiz. Se você usa uma calculadora científica, você já viu que nessas calculadoras a raiz quadrada é SQRT. Na verdade, nesses programas de computador também. Tipicamente, é SQRT. Aqui não vai ser diferente. Você barra SQRT e entre chaves que a gente quer. No caso, é B ao quadrado menos 4AC. Pronto. E agora, o denominador, 2A. Então, ficou aqui, ó. A solução dessa equação é da POR. E aí, escrevemos todo esse código aqui. Vamos compilar. Não apareceu nenhum erro. Vamos lá agora, só dar uma analisada. Voilá. Aqui está o resultado do que a gente fez. Veja como é que ficou bem organizado, bem bonitinho. A notação aqui ficou perfeita, né? Colocamos tudo o que a gente queria. É claro que isso aqui é uma notação simples, porque o que a gente está escrevendo aqui é algo simples. Você pode escrever notações muito mais complexas do que isso, tá? O LaTeX é bem poderoso nesse sentido. Mas é que a gente está começando. Vamos só fazer essa parte básica por enquanto. Depois a gente fala dos outros símbolos. E outra coisa agora é o seguinte. Agora que a gente sabe fazer mais ou menos um texto bem básico, Vamos falar só mais sobre alinhamento e sobre uma questão de como formatar aqui para colocar negrito, itálico e sublinhado, tá? Vamos lá. Sobre alinhamento, para você colocar algo em centralizado, você vai usar o begin e aqui center. Já até completou para mim. Já completou também, botou o barra end center. Vou pegar isso aqui, vou recortar e vou colocar aqui. Então, isso aqui, tudo que está dentro desse barra begin center, barra end center, vai ficar centralizado, tá? Vou aproveitar e vou colocar aqui também o comando para ele ficar à direita, por exemplo. Como é que é? É barra, e aqui no caso é flush write, tá vendo? Ele já completou aqui para mim. Eu vou lá copiar. Ele deixou ali um comando a mais que não precisava, né? Esse aqui. Então, ó, barra begin flush write, barra end flush write. Tudo que está lá dentro vai ficar alinhado à direita. Vou copiar isso aqui tudo e flush left é para ficar na esquerda. Left e aqui left. Pronto. Então, está lá. Feito aqui o que a gente queria, vamos compilar. Nada demais. Vamos lá dar uma olhada. E está lá, centralizado. Está aqui na direita e está aqui na esquerda, né? Como a gente queria. Vamos aproveitar agora, além de falar sobre o sublinhamento, vamos falar sobre colocar em negrito, colocar em tálico e colocar sublinhado, tá? Para encerrar essa aula daqui. Bom, para colocar em negrito, nós vamos colocar barra text bf e aí colocamos entre chaves o que a gente quer que fique em negrito. Está lá, ó. Todo esse texto aqui que está entre chaves vai ficar em negrito. Vamos agora colocar text it e aí vai ser o itálico. Tudo que tiver aqui entre chaves vai ficar em negrito. E o underline vai dar o sublinhado, barra underline. Vamos colocar aqui entre chaves também e tudo aqui vai ficar sublinhado. Então, esses são os comandos. Text bf para ficar em negrito, text it para ficar itálico e underline para ficar sublinhado. Vamos lá dar uma olhada. Pronto. E está lá. Negrito, itálico, sublinhado. E se você quiser juntar tudo isso, quiser colocar negrito e itálico, itálico sublinhado, itálico e negrito, ou então os três juntos, como é que você faz? É só você colocar um comando dentro do outro. Vamos lá dar uma olhada como é que fica. Eu vou copiar logo aqui, essa aqui mesmo. E agora é só colocar text bf e abro chaves, text it e abro chaves. E claro, como eu abri duas chaves, tenho que fechar essas duas chaves, que elas aparecem aos pares. Então, está lá. Isso aqui é comandativo, você podia colocar underline primeiro, depois text it, depois text bf, ou a ordem que você quer, não importa. É importante você colocar dessa maneira, colocando um dentro do outro, não errando as chaves. O efeito que ele vai dar é os três efeitos ao mesmo tempo para esse texto aqui. Vamos dar uma olhada. Feito. Então, está lá. Está aqui o efeito, a frase que eu queria em itálico, em negrito e em sublinhado. Então, foi só aninhar os comandos. Está bom? Essa aula termina aqui. Eu espero você nos próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. E por fim, se desejar, inscreva-se no meu canal. Não esqueça de deixar o meu canal. E aí E aí